What up people? Como é que é? Tivemos com vocês de... Fala Mr. Dogg. Mais um episódio de Poly Bridge. Ah pois é. Pois é pessoal. Vamos para mais um episódio de Poly Bridge. Vamos aqui para a ponte de 7000 com 14 metros e temos dois veículos. Eu já tinha feito isto. By the way. Eu já tinha feito isto. Isto não gravou. Tipo, what the f... A gente volta já. Vou tentar reconstruir esta bosta de novo. Bem pessoal, voltámos. Já acabei aquela parte... Aquela merda não gravou. Forra-se. Bem, conseguimos. Eu na realidade não precisava ter montado aquilo tudo de novo. Bastava ir ali. e fazer load. Agora não há saves. Ok. Mesma situação. Dois barcos. Duas vanes. E uma ponte. Agora isto é. O que é que a gente tem de limites? Road. Só temos oito. Que ótimo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok. As tradas não são suficientes. Ok. Vamos agora. Temos os hidrálicos. Que eu queria não utilizar. E temos os cabos. E temos todo. Ok. Deixem-me pensar. Talvez irei fazer assim. Eu sei que posso utilizar a doze. Eu sei que a ponta ainda cai. Vamos fazer aquele truque das pirâmides. Este truque é sempre muito bom para segurar pontes. Assim. Não está concluído. Eu sei que não está concluído. Mas eu quero experimentar uma coisa antes. De pensar noutra solução. Ora ok. Ora ok. Ora ok. Ora ok. Vamos aqui ajeitar isto. Já está. Então vem. Passar este cabo assim. Para o A e tal. Então eu o coiso e tal. Um toque para o lado. E... Ok. Agora. Estes cabos. Vai segurar aqui a ponte. E este cabo vai segurar aqui esta ponte. Convém assegurar-se também a situação. Um bocadinho inclinado. Também pode ser. Ok. O cabo está-me a partir aqui. Cabos ilimitados mano. What the fuck. Não pode expor. Mas pronto. Eu vou experimentar. Só para ver se resulta. A minha ideia. Está isto mesmo. Eu estou a experimentar para ver se resulta a minha ideia. Dos carros passarem aqui. Não passa. Ok. Temos que eliminar este plano. Temos que eliminar este plano. Temos de pensar no novo plano pessoal. Temos oito ruas. Vamos fazer. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Tã tã tã. A gente quer que elas passem para ali. Portanto. Será que elas saltam? A minha dúvida é se elas. Vamos lá então. Agora fazer aqui. A estrutura das pirâmides. Este é o ponto a ser complicado. Eu que já estava a ficar pro na situação. Parece que está a correr mal. Vamos agora aqui reduzir. O máximo possível. Também. Vamos utilizar a mesma situação dos cabos. Está assim. Ok. Vamos tentar criar agora. A cena dos cabos. Como na outra. Sem utilizar as pontes vermelhas. Por enquanto. Não segura. Não segura. Esta ponte está complicadíssima. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Estou aqui com uma ideia. Aqui na minha faca in mente. Vamos aqui. Ok. Por. O cabinho. Mas o cabinho é depois. Vamos agora. Fazer assim. Tudo torto. Mas já em direito. Agora. Opa. 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 Dá-se cota. Vamos substituir isto aqui. Vamos substituir isto aqui. Estou a tirar estes todos. Substituir pelos vermelhos. Por exemplo. Nem lá perto. Isso vai dar para aquilo que tu queres. Olha lá o que é que eu tenho que reduzir. Nem lá perto. Tu vais conseguir fazer isso. Já estou a reduzir ao máximo só. Nem lá perto. Calma. Ela mesmo assim não segura. Ela parte ali. Porque não tem estabilidade aqui. Agora é assim. Eu gostava que ela sa... Filha da puta. Não tens que cair. Ui. Ela está toda... Ela parte daqui. Este cabo vai já desaparecer daqui. E vamos tentar criar aqui. Vamos tentar abaixar isto. Não vai aumentar. Não sei. Não estou a ver. O problema não está aí. O problema está. Que ela não aguenta. Estou a ver. Se a gente eliminar o cabo. E dar-lhe assim. E... Só pode estar fucking com a minha cara. Só pode estar fucking com a minha cara maluco. Oh my fucking god. Mas para que é que tu tombas só? Oh my fucking god. Dá-me uma resolução para isso. Mete os gordos lá atrás. O que é que a renha faz? Oh my fucking god dude. Agora tenho que acertar o ponto certo. Não é pessoal? Oh my fucking god. Oi. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos ver. A primeira passou. E eu fiquei sem som. Oh my fucking god. Como é que isto é possível? Este jogo está a gozar com a minha cara. A primeira passa tão bem. Por que é que esta merda não há de passar? Explica. Explica. A primeira passa tão bem. Por que é que a segunda não há de passar? Ah. Porque se repararem aqui. Ela está frágil aqui. Aqui não. Ela vai partir é aqui. Ora vamos ver. Vou pôr isto mais lento. Ela vai partir aqui. Oh. Vermelho. Viram? Eu vi. Então se vai partir aí. Vamos trocar o cabo. Tela ao cabo. Ela continua vermelha. Vamos ver agora. Consegui. Foda. Play again. Play again. Play a fucking game. Olha aí. Vê. Primeira passou. Tudo muito bem. Só estou há 20 minutos na primeira ponta. Estou desta é a conversa. A primeira passou. Agora passa o barco de darem se acha que vou matar possível. Muito obrigado. E agora veemos a segunda. Olha. Motherfucker. What the fuck. Nec nec. 42 metros. Um fucking balão jam. Oh my fucking god. Que é isto? Que é isto? Que é que eu tenho direito? Ah. A coisa pouca. Claro. Eu tenho que... Não sei se o vídeo é por baixo. Ele não sobe. Provavelmente. Vamos ver. Chega para o próximo episódio. Espero que tenhas gostado. Não esqueça de deixar aquele teu like. E aquele teu favorito. Subscreve o canal caso não se esteja subscritor. É só clicar aí nesse botão vermelho aí embaixo. E fui. Tchau. É só clicar aí no canal. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Tchau.